Fala, galera. Beleza? Bem-vindos a mais uma rapidinha de Python. A gente vai falar um pouco sobre os primeiros fundamentos de orientação a objeto, que são classe, instância e objeto, porque essa é a quarta vez que eu respondo a mesma pergunta e eu acho que vale a pena fazer uma rapidinha com isso, eu espero ser bem breve e tentar explicar um pouquinho do que é um conceito de classe e o que é um conceito de instância ou objeto. Bom, vamos lá. A classe, e eu estou falando nesse sentido de orientação a objetos, pode ser interpretada como um molde. Sabe? Tá vendo esse molde de silicone que faz o Mickey aqui? Então, ele é um molde em que eu coloco coisas aqui dentro e saem outras coisas. Então, vamos pensar que a classe é feita no sentido de um molde. Eu quero que esse vídeo seja bem simples e didático. Então, em Python classes também são objetos, mas a gente não vai falar disso. Eu não quero aprofundar, eu quero que seja um vídeo bem básico. Então, vamos pensar em classes como um molde, um molde de silicone assim. A gente coloca alguma coisa de gesso aqui dentro e sai uma outra coisa que é um objeto. O molde também é um objeto, então por isso que classes são objetos. Então, aqui a gente tem o sentido do objeto, que é a coisa que é gerada pelo molde. Então, eu quero que vocês pensem na classe como molde e no objeto como a coisa que sai de dentro do molde. Então, vamos pensar aqui no começo. Eu vou fazer com código aqui para a gente conseguir interpretar de um jeito mais simples assim. Então, eu vou criar aqui uma coisinha do, sei lá. Eu não posso falar mickey porque tem direitos autorais, mas vamos colocar rato.py. Então, beleza. Eu vou fazer uma classe e essa classe vai ser chamada de molde porque eu acho que vai ser mais simples. Então, exemplo de classe e objeto. Só para a gente não se perder depois, eu coloco num gist e a descrição do gist vai estar aqui embaixo. Então, vamos lá. Se eu tenho uma classe e vamos chamar essa classe de rato, rato, e aí eu não preciso dos parênteses aqui. Tem gente que costuma colocar os parênteses, eu não gosto, eu acho mais simples. Então, beleza. Aqui eu já tenho uma coisa que eu posso chamar de rato, ele está reclamando aqui porque não tem um comentário, mas não tem problema. Então, vamos fazer aqui, vamos criar aqui o molde para o rato, 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 rato. Beleza. Então, esse é um molde. Então, pode ser que eu já consigo chamar o molde agora. Então, se eu vier aqui, eu vou digitar ipython porque eu vou entrar no modo interativo do rato.py e aqui eu já tenho esse rato aqui definido, rato. Então, ele está no main, que é o escopo geral disso aqui e eu posso chamar rato e ele instanciou um objeto para mim aqui, rato nesse espaço, nesse endereço de memória. Então, beleza. Só que quando eu volto aqui no slide, eu tinha o molde e o molde ele é exatamente isso. Só que para que o molde faça algum sentido para gerar um objeto aqui, eu preciso explicar para o molde o que é que ele vai receber. Então, tipo assim, como é que o molde vai começar ou como que ele vai fazer esse objeto. Então, voltando no código, a gente tem um método em python e métodos a gente fala em outra rapidinha, que é por exemplo o dunder init. O que que ele faz? Ele vai dizer para a gente que coisas o rato precisa para ser definido como um objeto. Então, aqui a gente está fazendo o molde. Então, o que que esse molde precisa? Toda vez que eu falo self aqui, eu estou me referindo a o objeto. Ou seja, quando eu falo self, eu estou me referindo ao resultado final. Então, é uma maneira de dizer para mim mesmo, olha, eu sou isso aqui. Então, sei lá, por exemplo, quando eu estou falando de mim mesmo em inglês, eu falo myself. E self, nesse caso, é quando o objeto fala dele mesmo. Ou seja, eu vou setar algumas características no init para que o objeto seja ele mesmo. Então, por exemplo, o que que eu preciso aqui? De uma cor, ou de gesso, ou de coisas desse jeito. Então, vamos pensar que a gente precisa de uma cor. Por exemplo, o mickey, que a gente vai fazer o ratinho, ele vai ser inteiro preto. Então, self.cor. Ou seja, por que que eu fiz self? Porque eu estou explicando para o molde que quando eu chamar ele self, nesse caso, eu mesmo tenho uma cor. E a cor é a cor que vai ser passada quando eu chamar o rato. Ou seja, vamos lá de novo no código. Vamos executar o código. E agora, se eu chamar rato de novo, ele fala aqui ó, init missing um argumento. Ou seja, na hora que eu tentei montar e iniciar o meu objeto, ele precisa ter uma cor. Então, nesse caso, eu vou fazer um molde preto. Então, eu vou falar aqui, cor igual a preto. E agora, ele criou esse objeto para mim. Tanto se eu iniciar isso aqui e colocar como ratinho. E aí, eu tenho um ratinho aqui. Ratinho.cor, ele tem uma cor que é preto. Então, o conceito disso aqui, isso aqui é a classe. Então, é o molde. Então, eu coloquei dentro do molde e especifiquei no molde que o que eu preciso para modelar um objeto é de uma cor. Ou seja, quando eu especifiquei preto, ele me retornou um ratinho. E ele tem uma cor que é preta. Ou seja, o molde do rato criou um objeto da cor preta. Ou seja, ele poderia ter um nome também. Nome. E aí, o nome do meu objeto vai ser alguma coisa que vier a hora que eu chamar isso aqui, que vai ser nome. Então, beleza. Vamos lá de novo agora. Então, agora, aquele ratinho recebe preto, ele vai falar que eu preciso de nome. Então, se eu passar nada aqui dentro, ele vai falar que eu preciso de nome e cor. Então, beleza. Vamos tentar de novo agora. Então, ratinho vai ser um rato que tem a cor preta e ele vai ter o nome de Mickey. Então, agora, ratinho tem um nome que é Mickey e ratinho tem uma cor. Como a classe é um molde, eu poderia fazer vários bonequinhos de gesso diferentes, não é mesmo? Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui o Mickey. Ele vai ser um rato e ele é um rato que tem uma cor preta. Então, ele é preto e se chama Mickey. Mas, eu também tenho outro rato da Disney, que também é preto, mas é a Minnie. Eu não sei escrever o nome da Minnie. Minnie. Anyway. Mas, de qualquer jeito, eu poderia ter, sei lá, aqui a Minnie. Então, beleza. Se eu tivesse, por exemplo, um molde para fazer um cachorro, a gente seria o Pluto, por exemplo. Então, cachorro, cachorro. E eu chamasse defDunderInit para construir um método. Então, esse método vai receber eu mesmo. Então, ele vai falar de mim mesmo. Então, ele também vai ter uma cor e um nome. Por exemplo. Então, self.cor recebe cor, porque o objeto vai ter uma cor e self.nome, significa que ele vai ter um nome também. Então, nesse caso, eu poderia fazer uma única classe falando personagem. Então, personagem. Tá vendo? O molde, ele pode ser qualquer coisa. Então, ele pode ter uma cor e um nome. E aqui eu posso inverter, por exemplo. Eu posso pedir primeiro o nome e depois a cor. Então, o meu objeto final, para ele ser construído, para ele ser montado e inicializado, nesse caso, ele precisa de um nome e de uma cor. Então, vamos tentar agora criar de novo os personagens agora. Então, eu vou fazer o Mickey. O Mickey vai receber personagem. E ele tem um nome, que é Mickey. E ele tem uma cor que é preto. Do mesmo jeito, isso valeria para fazer o Pluto, por exemplo. Então, Pluto. Pluto. Seria um personagem que se chama Pluto. E a cor dele é laranja. Laranja. E aí, eu poderia fazer o Pateta. E o Pateta, ele também é um personagem que se chama Pateta. E a cor dele é preta também. Ou preto. Então, nesse caso, a gente conseguiu fazer de um molde único, várias coisinhas. Então, imagina que eu tenho um molde de peças de xadrez. Então, eu vou colocando as coisas lá dentro e vou tirando. Então, o selfie aqui é quando eu falo de mim mesmo. Então, eu estou falando que eu tenho um nome, o objeto, no caso. O objeto tem uma cor. E aqui, eu só estou especificando como ele vai ser montado. Como as coisas que eu preciso colocar nesse molde para que ele funcione. Agora, se a gente rodar esse código de novo. O rato.py, a gente tem o Mickey. Mickey. E o Mickey tem um nome. E o nome dele é Mickey. E ele tem uma cor. Que é preta. O Pluto também foi construído no mesmo molde. E ele tem um nome, que é Pluto. E ele tem uma cor. Que é laranja. O Pateta, a mesma coisa. .cor.pateta.nome. Então, ou seja. Aqui, dentro dessa classe que a gente chamou de personagem. Ela tem um módulo que inicia essa classe. Então, ela vai falar do que ela precisa para gerar um objeto. Nesse caso, para gerar um objeto, eu só preciso de nome e cor. Mas eu poderia ter outros atributos e outras propriedades. Então, por exemplo. Quando eu venho aqui e falo. Eu preciso mostrar isso para o usuário. Porque quando a gente chama Pateta aqui, por exemplo. Ele está aqui. No módulo main, personagem, at. Então, o que eu preciso? Por exemplo. Eu venho aqui. E falo aqui que eu quero fazer uma representação disso. Para que eu possa mostrar de uma maneira mais amigável para o usuário. Então, def dunder repry. Ou seja. Eu vou criar uma representação aqui. A gente não precisa se apegar muito aos dunders. Mas ele é um método que vai mostrar para o Python. Como é que eu mostro o objeto construído. Então, por exemplo. Dunder repry. Quando eu fizer esse repry, eu posso fazer um self. Então, significa que ele só vai receber ele mesmo. Então, usando eu mesmo como referência. Eu vou dar um return. Eu vou retornar uma string aqui nesse caso. E essa string eu vou retornar ela do mesmo jeito que a gente monta ela aqui embaixo. Então, personagem. E aqui ele vai receber o self.nome. Self.nome. E aqui, vírgula, self.cor. Então, assim desse jeito. Agora, a gente vai conseguir representar eles de uma maneira visualmente gráfica. Porque aqui a gente não consegue. A gente consegue chamar as coisas. Mas a gente não está vendo exatamente o que o objeto tem lá dentro. Então, agora se eu chamar o rato aqui, por exemplo. Chamar o pateta. Olha aqui. O pateta é um personagem pateta preto. Ou seja, eu queria uma representação igual essa aqui. Não ficou muito boa. Então, vamos colocar entre aspas aqui. Para a gente ficar do mesmo jeito. Agora, quando a gente montar isso. A gente tem do mesmo jeito que a gente consegue marcar isso aqui. Por exemplo. Se eu colocar esse código de novo aqui. Eu consigo montar o mesmo personagem. Isso é interessante. Então, esse método seria a representação. Então, eu estou explicando para o molde. Como é que ele vai mostrar isso para as outras pessoas. Então, aqui como ele vai começar. Então, sempre recebe o próprio personagem. Que é self. Então, recebe ele mesmo. Então, ele mesmo tem um nome. Ele mesmo tem uma cor. E aqui, nesse caso. O que eu preciso para montar ele mesmo. Dessa maneira. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Que tenha ficado claro isso. Não é uma coisa muito simples de entender. Para quem está iniciando. Mas, essa foi a minha contribuição. Se vocês não entenderam. Vocês podem comentar aí no vídeo. Se for necessário. A gente faz outro vídeo. Explicando como isso acontece. Mas, é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau para vocês.